Bom dia, querido! Tudo bom, Pimpim? Bom dia, Edilopes, a popular linda Lopes! Lá, vamos às manchetes de hoje, né? Vou falar aqui da vitória do Vasco, da vitória também do São Paulo, sobre o Fortaleza, a vitória do Internacional, né? E também falar sobre o lateral direito, Rafinha, que deve ir embora, né? Vai embora do Flamengo, hein? Vai embora! Vamos começar aí com o Vascão! Não, antes do Vascão, cadê o neném Vitor Melo, que deu um show ainda há pouco falando de cinema? É a mais nova sensação da TV brasileira, Vitor Melo! Tá aí! Cadê? Bota aí! Chora, neném! Cadê a música? Cadê a música, Rafael? Que lindo, que lindo, que lindo! Que lindo! Chora, neném, Flamengada! Não, Chora, neném, Flamengada! Agora vocês vão ver aí o Vascão de Felipe Bastos! Vamos lá! Mas já tem, inclusive, participações aqui dos nossos telespectadores. Vamos ver o que que eles vão dizer hoje, se eles vão lhe poupar ou não. Vamos lá! Bom dia, Lê Lopes! Bom dia, Flamengada! Bom dia! Rapaz, o Rafinha não vai embora, não! Tu vai ver! O Rafinha vai pedir uns direitos, uns... Como é que chama? Uns garantias econômicas pra ele lá, pô! O Irarão ia pra lá também! E eles não deram! Eles só faz prometer, mas não paga o jogador! Tu vai ver, ele não vai embora, não! Muito dinheiro, cara! Eles vão fazer muito dinheiro com lateral, com 25 anos! Rafael, show pra ele! Quase três minutos, é lá, pô! Vai ver quando não vai embora, não! Coloca aí pra ele, Rafael! Coloca! Coloca pra ele, Rafael! Aí! Uhul! Esse cara não te ama! Que lindo, ele é de você, ele feliz! Vamos lá, vamos... Mais participações ou você quer dar mais um destaque aí? Participações! Vamos lá, vamos lá! Vamos botar umas três, quatro aí! Vamos botar umas três, quatro aí! Que lindo, que lindo! Paulinho Pimpim, aquele é de milso da HS! Paulinho Pimpim, ontem os Flamenguistas disseram caro, mas não conseguiram nada! Manda um alô especial aí pra todos os Flamenguistas! O Baxim, o Valdinazinho, o cara de merda, o Pedão! É Flamenguia, é Sofreiro, o Bande Sofredor! Qual é o Vascão, Paulinho? Qual é o Vascão da colina? É o trem-bala da colina! Trem-bala da colina! É o trem-bala da colina! Esse negócio de rua aí, esse é pros Flamenguistas, não é pros vascaíros não, é? Uhul! Não, Rafael, tá errado! Que bom que bota quando botar o Vascão, é uma alegria! Ha ha ha! Daí! Chora não, bebê! Vamos lá, vamos ouvir mais participações? E aí você já bota um destaque a mais, tá bom? Tá bom, vamos lá! O telespectador nosso, Pimpim, que ele tá escutando a gente lá na paradisíaca Praia de Iracema, em Fortaleza... Que beleza, gente, que beleza! Ele disse que você tem a voz daquele personagem, o Bob Esponja... Hã? Você já assistiu o Bob Esponja? Bota aí, bota a música pra ele aí, Rafael! Bota aí! Você acha que é flamenguista que tá aí chateado? É flamenguista, eu estou tudo chorando! Olha isso, é! Estou batendo palma pro Vascão, por sem bala da colina, rapaz! Aqui a nossa equipe é fera, ó! André aí, que entende tudo de computação! Olha, está aí! Está aí, é o nome dele? Olha, mas Pimpim, se serve como consolo, as crianças adoram o Bob Esponja, tá bom? Tá legal! Que lindo, que lindo! Um abraço pras crianças do nosso Brasil e do Piauí em geral! Quer mais participação ou quer destaque? Não, vamos botar participação as duas, três aí! Vamos lá! Porque o teu Vasco ganhou, mas tu sabe que no final do campeonato, como é que vai estar o Vasco, né? Já o Flamengo não, pode começar mal, mas no final do campeonato a gente sabe que o Flamengo vai estar. Se não for campeão, vai estar lá em cima. E, rapaz, esse ano é só esse começo aí pra te dar alegria, mas depois, mesma coisa ano passado, hein? Não, deixa de ganhar, opa! Bota outro, bota outro! Bota outro, então vamos lá! Ele hoje está querendo ouvir, gente! Mande aí sua participação! Que lindo, que lindo, Pimpim! Que lindo foi os dois gols do Felipe e Vasco para o nosso Vascão! Aí é Vasco da Gama, Pimpim! Tamo junto! E, Rafael, rapaz, não bota o seu negócio não, Rafael! Rafael fica botando o negócio dele! Rafael, quando eu pedir, bota Rafael e tu bota... Tá vendo? É Rafael! É o nosso Rafael! Ó, vocês precisam fazer um encontro aí pra vocês combinar essas coisas! Trim em bala da colina! É o Trim em bala da colina! Trim em bala aí é rápido mesmo, viu? Meu Deus! Esse Rafael sabe de tudo! Continua, Eli! Continua, Eli! Vamos lá, tem mais um! Vamos lá! Bom dia, Eli! Bom dia, conversador de besteira! Fica sabendo que esse jogo que o Flamengo perdeu, um de 1x0 e outro de 3, vamos descontar tudo em cima do Vasco! Vamos dar de 4x0 no Vasco! Pode ter certeza disso! Pode crer! Lembra bem esse momento que eu tô falando, viu? Paulinho besteira! Aí, Rafael, show! Rafael, show! Coloca aí, Rafael! Que lindo, que lindo! Paulinho, rapaz! Essa tua alegria aí é pouca, velho! Que um dia tu tá chorando! Igual a pro ano passado! Viu? Já calma aí que o Flamengo vai com o gol de gás! Aí, ele tá dando só treinada, viu, Paulinho? Oi! Você conhece a risada da dona Fatinha? Hein? É essa? Não, é essa aqui! Eita, meu Deus do céu! Olha, quando houver um retorno aí, que o Flamengo começar a ganhar tudo de novo, eu fico com pena de ti, viu, Pimpim? Nem com viagem! Esses flamenguistas vão te matar! Bom dia, Pimpim, bom dia, Elis! Bom dia! Bom dia, Pimpim, essa zoada todinha que o Vasco ganhou o Mundial foi. Tá, foi o primeiro joguinho, já tá essa festa toda! Bota aí pra ele, Rafael! Bota aí o gol! É isso aí! É o treino em bola, Lacharina! 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 Pimpim, tá na hora da gente se despedir, desejar um ótimo fim de semana aí para os nossos telespectadores com muita saúde, né? Que a gente permaneça assim, que tenham muitos jogos aí, que percam, que ganhem, mas que todo mundo permaneça com muita saúde, né? Atenção, atenção, vou me despedir aí, vou dar alegria, salão vadinha, atenção, falta, falta, 1x0 o Vasco! Atenção, Felipe, o Vasco foi para a cobrança, golaço, golaço, no cantinho, no cantinho, hoje, a pera da capula, é o treino em bola, Lacharina! 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 Pimpim, nesse clima... A gente se despede, né? Desejando um ótimo final de semana para todos! Até segunda! Bom dia! Eni Lopes, a popular linda Lopes, você, amiga e amiga, que Papai do Céu, nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso... Nós! Livre a gente, né? Livre a gente, livre todos nós do mundo desse coronavírus, que fez muita tristeza, mas eu tenho a certeza... Que Papai do Céu, Jesus é o Pai dos Médicos, e Ele vai curar todo mundo, certo? E aquele abraço, Eli! Eli, a mãe, ele é grande do rei do país! Um abraço, Pimpim! Vamos encerrar aí com essa lambadinha, né, Rafael? A lambadinha aí do Pimpim, para ficar mais animadinho. Até segunda! Um ótimo dia para você! Falou, DJ Guilherme!